Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, desculpa a minha aparência aqui de sugado, mas eu ando meio largado mesmo. E estou fazendo esse vídeo aqui porque eu pensando comigo, eu coloquei como objetivo daqui em diante os meus conteúdos que eu levo para vocês, pessoal que me acompanha, que curte minhas coisas e torce por mim, não só como atleta, amador, mas como pessoa, como ser humano, que acompanha meu crescimento em todas as áreas e que gosta de algum jeito do meu conteúdo, eu decidi daqui em diante estar levando conteúdos que gerem valores nas pessoas, sabe? E esse é o meu intuito e o meu propósito. Então hoje eu estou aqui nesse local que eu vou falar qualquer, talvez quem é raiz de Itatiaia com certeza conhece esse caminho e eu vou falar um pouquinho sobre isso e a minha intenção não é julgar, não é criticar, eu acho que nós, acho não, nós somos livres para seguir os caminhos que quiser, mas eu tenho esse compromisso como um bom estadista, quem sabe um dia eu possa vencer, de gerar valores nas pessoas, de deixar um legado. Então começo hoje aqui, eu estou num caminho que vai em direção a Engenheiros Passos, vindo de Itatiaia, Engenheiros Passos, um distrito de Resende, e aqui é onde funcionava há muitos anos atrás o famoso Castelinho. Quem conhece aí, muitos homens aí da década de principalmente 70, 80, com certeza já devem ter passado aqui, porque segundo umas estatísticas que eu tenho comigo, que 98% dos homens tem problema com pornografia ou masturbação e 2% mentem dizendo que não tem. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente começa a falar sobre alguma coisa, além de talvez despertar nas pessoas, talvez, um reconhecimento desse problema, igual eu reconheci em mim esse problema, mas eu quis buscar as origens, por que que isso acontece com os homens, especificamente eu, porque eu não quero viver uma vida seguida por instinto, uma vida vazia, sem propósito. E buscando essas origens, eu tirei o óculos aqui, porque vai que tem uma cobrinha escondida nesse meio desse mato. E buscando essas origens, eu lembro que quando eu tinha 6 anos, um dos raros momentos que eu lembro, que eu tenho lembrança do meu pai, foi justamente quando ele me trouxe aqui. E eu admito que nós vivemos e crescemos numa sociedade machista, a qual muitas das vezes a gente nem percebe por que segue determinados padrões de comportamento. é, como assim, bom, com 6 anos eu me lembro que meu pai me trouxe aqui, um lugar bem trevoso, que com certeza foi local, e talvez seja ainda, de muitos espíritos imundos, e eu não estou aqui pregando religião, tá, deixar isso bem claro, é bem assustador aqui o cenário, aí a gente vê que tem sinais de fogueira aqui, provavelmente andarilhos aí da Dutra, que cruza o eixo Rio e São Paulo, com certeza param por aqui. Talvez tenha até gente lá nesse exato momento. A princípio, só ficou os escombros desse lugar, onde muito casamento foi destruído, muitas vidas foram ceifadas de diversas formas e consequências que a pornografia, o adutério, a lascivia, a libertinagem, entre outros pecados a qual o homem peca contra o próprio corpo, levando infortunos para dentro de casa. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque com certeza aqui é esconderijo de animais peçonhentos. Gente, a natureza, ela é incrível, né, ela vai tomando de volta o que era dela, purificando todo esse lugar, incrível. Então, tá aqui, ó, o que resta desse lugar chamado Castelinho. A famosa Casa da Luz Vermelha. Quem nunca frequentou lugares como esse? Um local de tanto destruição que aparentemente traz muito prazer, porque eu não sou santo, né? Ah, Edgar, você é santão aqui? Não. Muito pelo contrário, talvez eu seja a pessoa que menos moral tenha pra falar sobre esse assunto. Mas eu sei o quanto a dor e destruição isso traz pra vida do homem, porque desde cedo nós fomos doutrinados a ter esse comportamento animalesco, machista, de buscar sexo, desde quando nós somos pequenos, né? Como eu disse aqui, lá atrás, sobre o meu pai me ter trago aqui com seis anos, uma das raras lembranças que eu tenho da memória com ele, raros momentos que eu tive com ele e um deles foi aqui. E daí em diante você vai sendo criado de tal forma que tudo que você faz, indiretamente, é em busca do sexo. Exemplo, às vezes a gente quer um bom emprego pra poder ganhar bem, pra poder se servir disso. Às vezes, muitas das vezes, nós homens desejamos nem pela paixão do automobilismo em si, na maior parte das vezes, é por motivo de sexo, né? Porque aí eu tenho bens materiais que vão me proporcionar momentos como esse de forma individual na vida da pessoa, né? E isso pra mim é extremamente, não que quem viva assim esteja errado, longe de conjugar isso, mas pra mim é uma existência vazia, sem sentido, me deixa mal quando eu vou buscar a Deus da forma que eu compreendo e aí eu lembro dessas coisas e aquilo ali acaba na hora ali, aquela busca. Então eu vim fazer esse vídeo aqui também pra falar pros outros homens que são pais, pra educar os filhos só, porque isso é belo, isso é tão bonito ver uma família solidificada dessa forma. e eu lembro que também quando eu era adolescente, o acesso à pornografia era limitado. Eu lembro que a gente tinha que esperar até o sábado à noite, aí tinha que assistir na Band ou Agora é Tarde, torcer pra não vir Fórmula Indie e nem Manutenção da Band, pra assistir o Cine Privé, não sei quem é da década de 80, 90 aí lembra disso, e mesmo assim era uma pornografia bem ralacoxa, não tinha aquelas cenas agressivas de sexo, e hoje não, hoje em dia é... aqui num clique aqui, bota aqui X vídeo e aí eu... e pra quem tiver interesse, eu tenho um livro, não sei se eu vou conseguir deixar aqui, vou tentar deixar aqui o formato em PDF, o livro digital, os benefícios de abandonar a pornografia, a masturbação, eu vou tentar deixar aqui nesse vídeo. Se eu não conseguir, vocês podem pedir aí pra mim inbox, que eu envio, arrumo um jeito de enviar, nem que for pro e-mail. E... cara, tem que ser muito homem pra admitir fraquezas, né cara? E eu tô aqui admitindo que isso é difícil, não é bonito, não é bacana falar sobre isso, porque parece papo careta, mas eu sei a... quanto que isso é ruim na vida de uma pessoa, na vida de um casal, porque a gente tem que entender que... o que a gente assiste lá num filme não é a nossa esposa, e... enfim, é... botar na balança traz mais prejuízo, porque vantagem, a única vantagem é aquele imediato prazer, que realmente não vale a pena. E agora deixa eu ir lá, terminar e concluir meu treino. Um abraço aí, e fica a mensagem.